Eu queria agradecer a didática, eu fiz o KMP1, vi que o Kanban poderia me ajudar muito no meu trabalho, na minha vida pessoal, mas eu achei que faltou a base e quando eu encontrei a Ana, foi através da história dela que fez eu fazer esse curso aqui. Ela falou que a vida dela estava uma bagunça e ela chegou no KMP1 e começou a se organizar e se especializou e aí eu comecei a assistir os vídeos dela e eu sempre gosto muito de treinamentos que tenham bastante conteúdo, que deixam conteúdo para pós-curso, porque muitas das vezes é muita informação, a gente não consegue em um dia absorver essa informação, então a gente precisa de repetição e praticar isso daí, gera as dúvidas depois. Então aí me chamou muita atenção a disponibilidade desse conteúdo. Para mim foi um ganho enorme hoje, porque além do conhecimento adquirido, eu também ganhei ali com várias ideias de como melhorar as reuniões online e os treinamentos também com meus clientes.